Olá seguidoras, seguidores, hoje vamos fazer esse incrível bolo de laranja, é um tipo de pão de ló de laranja que fica saborosíssimo, que dá pra você rechear, fazer seus bolos, decorar e fica tudo de bom. Então tenho na minha batedeira, adicionei aqui seis claras, vou bater as claras até ficarem no ponto de clara em neve. Então ficou nesse ponto de clara em neve, você diminui aí a velocidade da batedeira e vai adicionar seis gemas. Então se você não gosta, se você tem medo de ficar com cheiro de ovo, então você vai peneirar essas gemas e tirar as películas da gema, tá bom? Como não tenho aqui esse problema, eu vou bater bem aqui com essas gemas e também já adiciono aqui duas xícaras de chá de açúcar refinado. Coloquei o açúcar refinado, vou deixar aqui batendo em torno de uns três minutinhos, tá bom? Então você deixa bater bem, pra depois estarmos já adicionando aqui o nosso suco de laranja. Então eu tenho uma xícara de chá de suco de laranja natural, então você vai fazer um suco aí, vai espremer as laranjas, tá? Não coloca água nesse suco, por favor, tá? Peneira o suco de laranja e coloca o suco aqui dentro, só vai dando leves misturadinhas com a própria batedeira, ok? Só pra ficar bem misturadinho aí com o ovo, com a clara e o açúcar que nós já tínhamos batido. Então eu já tirei de lá, tá? Da batedeira e agora eu vou adicionar três xícaras de chá de farinha de trigo. Lembrando de colocar a farinha de trigo sempre, aos poucos. Eu estou misturando aqui com o próprio batedor da batedeira, mas se você quiser misturar com o fuê, com a colher, tá? Aí você vê o que facilita mais. O batedor, ele ajuda muito aí você misturar pra ficar bem misturadinho. Mistura delicadamente, tá bom? A sua massa. Por isso que tem que pôr a farinha de trigo aos poucos. Coloquei a farinha de trigo, vou colocar raspas de uma laranja, ok? Procura a laranja mais madurinha, mais amarelinha que tiver aí pra você raspar ela. Evita tirar aquela partinha branca da laranja, tá bom? Pra não ocorrer caso de amargar aí o seu bolo, tá bom? Coloquei as raspas aqui, vou adicionar uma colher de sopa cheia de fermento em pó. Vou misturar aqui na minha receita. Já preparei a minha forma com papel toalha. Se você não quiser usar papel toalha, não tiver, você pode aí untar com margarina, polvilhar com farinha de trigo, que dá certo também. A minha forma tem 34 por 24, é a medida da forma, tá bom? Aí aqui eu vou despejar a minha forma, vou levar pra assar no forno 180 graus, tá? Pré-aquecido, até aquele ponto de colocar o palitinho, sair o palitinho limpo. Sempre recomendo deixar o bolo bem douradinho, tá? Pra ficar bem saboroso, pra evitar algum cheirinho que você não goste, tá? Porque muitas vezes o bolo fica com cheiro de ouro, porque a gente deixa o bolo muito branco, tá? Mas tem as suas exceções também, ok? Então leva pro forno, deixa ele assar bem. E já falo pra vocês que amanhã eu vou trazer a montagem desse bolo com um super recheio, um creme maravilhoso de laranja pra esse bolo. Então não perca amanhã essa super receita que eu vou estar trazendo pra vocês do creme e vou trazer o passo a passo desse bolo e da decoração pra vocês. Já deixa aquele like, quem não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe a nossa receita. E se quiser pode deixar o seu comentário aqui. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho